Oi, eu sou a Mu! Hoje eu e você vamos para o Minecraft, para o esconde-esconde, completamente normal! Galera, seguinte, ela não sabe, mas dessa vez eu que resolvi trollar ela, eu vou usar X-Ray pra me vingar da outra vez que ela usou. Então, eu consigo enxergar através dos blocos, então ela vai se esconder e eu vou conseguir enxergar. A diferença é que ela não sabe disso, ela não sabe, então eu vou trollar ela dessa vez. Então, pega na minha mão, senta do meu lado e vamos para o vídeo. Então, aqui estamos para o esconde-esconde. Como da última vez eu não dei oportunidade para o Eric ganhar honestamente porque eu roubei, então agora o roda-roda será honesto, Eric. O esconde-esconde completamente honesto, Eric. Completamente, tá? Completamente. Exatamente. Não bagulho é o seguinte, você sabe as regras, não sabe? Não, não, quando você fala assim comigo, Marinha, você... Tá doendo, tá doendo. Eu acho que você vai me trollar de novo nesse daqui, mas tudo bem. Porque quando você fala que é honesto, não é honesto. Pela primeira vez na vida, eu te juro que é honesto. Regras, você conhece. Três perguntas podem ser feitas e o seu veículo deve estar perto de onde você se esconder, ok? Perfeitamente, já me equipei aqui, tá? E aqui estão os veículos. A minha lambretinha e o carro de golpe do Eric. Eric, me dá a lambreta. É minha, é minha, é minha. Então eu vou levar seu carro de golpe. Não, 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 devolve, devolve. Oh, senhor incrível, senhor incrível. Vai, põe de volta. Ok, tome. Tome seu carro aí. Ok, Eric, eu vou me esconder primeiro então, tá bom? Encosta a cabeça na parede ali, bem ali atrás. Lá atrás. Lá atrás? Lá atrás. Aqui, aqui, aqui. Tá ótimo. Lá atrás. Tá bom. Lá atrás. Não, lá atrás, lá atrás. Aqui, aqui, aqui. Lá atrás, isso. Vai, 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 isso, aí. Quem? Vai, 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 vai. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá, vai lá. Aqui, aqui, aqui. Vai lá, vai lá. Pra cá, pra cá. Ok, agora eu vou me esconder. Mas antes eu vou falar com o pessoal. Então eu vou pegar a melambreta. E eu pensei no local pra gente se esconder não tão longe. Porém, pra distrair o Eric, eu vou deixar a melambreta, tipo, aqui. A melambreta aqui, que está perto de onde eu vou me esconder. E eu pensei em me esconder embaixo deste lago. Vocês perguntam, embaixo do lago, perto de onde o Eric vai procurar? Sim, porque ele nunca vai saber que eu vou me esconder dentro do lago. Porque a ideia é o seguinte, eu vou cavar aqui, tipo, pro lado de cá. Colocar os blocos fantasmas, porque daí o Eric não vai saber. E daí eu fecho, abro e fecho. Pronto, eu acho que o Eric não vai me achar aqui dentro. Tipo, aqui exatamente dentro, ele não vai conseguir me achar. Porque é embaixo da água. Então eu acho que eu estou pronta, estou escondida embaixo da água. O Eric nunca vai me encontrar. Galera, seguinte, enquanto ela está se escondendo ali, ó. Está vendo no F5, né? Está vendo no F5. Seguinte, eu estou dessa vez com a minha vingança, galera. Sim, agora eu posso ver através das coisas com o X-Ray. Então já que ela trollou eu aquela hora, agora eu... Aquela hora não, aquele dia. Eu vou trollar agora. E ela não sabe, tá? Eu falei pra ela assim, eu falei, ah, você não quer gravar um esconde? Esconde, não sei o quê. Ela falou, é verdade, vamos gravar. Aí eu falei, fechou. Agora eu vou trollar ela igual ela fez comigo da outra vez. Vamos ver como é que vai ser. Ela não sabe, vamos lá. Pode vir, Eric, completamente escondido. E dessa vez não tem como você me encontrar de jeito nenhum. Porque eu pensei muito antes de agir, meu caro. Hum, perfeito. Seu veículo está aqui, Marinha. Está bem aí onde você está falando que está. Está sim, de fato. Ah, tá? Eu estou perto dele? Não sei aí como é que eu vou saber. Ah, porque às vezes você consegue enxergar, né? Ah, não, não consigo. Definitivamente dessa vez não dá pra enxergar. Não dá, não dá? Néca de pitibiriba, Eric. Tá bom, tá bom. Se você está aqui então, tá. Seu veículo está aqui. Então quer dizer que você pode estar na vila, certo? Não é uma pergunta. Não é uma pergunta retórica. Tá bom, se você quiser fazer perguntas, você pode fazer perguntas. Você está na vila? Não estou na vila. Menos uma pergunta que eu tenho, Eric. Perfeitamente. Eu gostaria de fazer outra pergunta. O meu timer está contando aqui. Pode ver. De 1 minuto e 20. Ah, por que tem uma espátula na parte de trás da tua lambreta? É porque eu sou cozinheira nas horas passadas. Ah, ok, ok. Você está perto, próximo da água? Talvez. Uhum, uhum. Tá, ok. Deixa eu fazer mais uma pergunta, assim. Tá bom. Você está atrás de algum bloco, alguma coisa assim? Sim, tem blocos ao meu redor. Eu gosto muito de blocos. Blocos são meus blocos favoritos. Ah, perfeito então, perfeito. É que assim, eu estou vendo algumas diferenças aqui na água. Então eu estou achando que… Diferenças na água? Como assim? Diferenças na água. Porque tem alguns locais, assim… Ué, escutei? O quê? Escutei alguma coisa? Não, você está ficando doida. Eric, você está ficando maluco, eu acho. Eu estou ficando maluco. É, eu acho que… Eu escutei um negócio aqui. Não, você pode dizer… Pera aí. O quê? Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, perfeito, perfeito. Eu acho que eu achei. Eu acho que eu achei. Antes eu estar… FRAGA NÃO! Eu comecei a lembrar ali, eu falei assim, ah, vou ficar olhando aqui fora. Acabou com ela na internet. Eu ia sair! Eu ia sair, porque eu pensei que você ia entrar! Ah, Marinha… Ah, droga, acabou o tempo! Ah, foi dentro do tempo! Você foi dentro do tempo, que ainda! Marinha, vai ter que ser você agora, um ponto para mim, né? É, é verdade, Eric. Um ponto para você, realmente, você me encontrou muito bem. Então, eu vou me esconder. Eu vou ficar aqui atrás com o Tânio e você se esconde como você quiser, tá bom? Perfeito. Tudo bem? Um ponto para o Eric, ele escondeu muito bem. Uhum, uhum. Tá, eu vou então me esconder. Bom, galera, a primeira coisa. A gente vai ter que deixar o carro próximo do local, né? E sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que ela fez comigo da outra vez. Exatamente a mesma coisa. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o que ela fez. Eu não sei como que ela faz essas coisas. Eu não sei mexer com o código, entendeu? Vou fazer a mesma coisa. Vamos, a gente vai… Dá uma abrindo. Ah, isso aqui já é um bloco invisível! É, galera, acho que eu vou fazer isso aí mesmo. Eu vou fazer exatamente o que ela fez da outra vez. Vou me esconder aqui, ó. E aí, o que eu posso fazer? Quando ela estiver quase me achando, eu me escondo mais ainda, entendeu? Aí, ó, eu posso, pronto. Aí ela vai ter que… Ah, não, mas aqui é aberto. Ah, e aqui é aberto. Tampa aqui, tampa aqui, tampa aqui. Vamos fazer um caminho pra ela chegar em algum lugar. Mas daí não tem lugar nenhum pra ela chegar. Perfeito, isso aí vai ser perfeito. Pronto, tá aqui, ó. Ela vai ter que daí entrar aqui. Ela vai querer entrar aqui. E aqui é tudo bloco invisível. Ah, e aqui, ó, a hora que ela chegar aqui… Calma aí que tem que tampar as coisas, né? Vai ter uma placa pra ela aqui, ó. Trolada. Pronto. E eu estarei aqui. Marinha? Opa! É, só tô pronto, tá? Está pronto, eu vou atrás de você. Agora eu vou te achar agora, moço. Vamos lá. Pode achar comigo. Tô dando de lambreta. Meu primeiro objetivo como encontrar, procurar o Eric, como sempre, é achar o carote dele. Se eu acho o carote do Eric, eu encontro o Eric, consequentemente. Logicamente, não. Eric, estás na fazenda, segundo o seu carote, né? Posso ver aqui? Não, 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 de jeito maneira. Encontrei o veículo, só falta encontrar o Eric. Algo me diz que ele se escondeu dentro do… Qual o nome disso aqui? Eu não sei. É galinheiro? Não, isso não é galinheiro. Você tá dentro? Isso aqui. Tá dentro? Tô dentro agora. É galinheiro. Pera aqui. Para com essa piada aí, tá? Eu acho que isso aqui é um… Poxa, eu não lembro o nome. Como que é, como que é o negócio? Vermelho, vermelho. Vermelho? E tem animais dentro. Ah, fino. Celeiro! O nome disso é celeiro! Depois de muita pesquisa. Eric não está dentro do feno, né? Mas por que tem terra dentro do feno? Trolada. O quê? O quê? Por que tem escrito trollada dentro do feno? Foi trollada! Eu sabia que você ia entrar aí. Sabia que eu ia olhar o feno? Eu sabia que você ia olhar aí. Então tá bom, eu vou olhar o outro feno. No outro feno. Eu logo me escondi, logo se eu faleci. Ela vai entrar ali, eu vou deixar trollada. No outro feno, ele também não tá. Será, meu? É, não tá, né? Ela não fez pergunta, né? Achei que era pergunta vermelha. É, eu não fiz perguntas ainda pra você. Tá, então no outro feno… Ok, eu vou fazer minha primeira pergunta, Eric. Certo. Você está dentro deste celeiro? Olha, depende do ponto de vista, sim. Você está me vendo, então? Não sei. Como assim não sabe? Você sabe assim ou não? Estou te vendo. Tá bom, então… Tá, estou te vendo. Dependendo do ponto de vista, você está dentro do celeiro? Por que eu tenho impressão? Você é uma impressora? Às vezes. A minha impressão é o seguinte. Tá. A minha impressão é que você está no telhado desse celeiro. Tipo assim, em cima do celeiro? Não sei porquê. Não sei porquê. Eu estou tendo essa impressão, porque dependendo do ponto de vista, você pode estar em cima do celeiro, né? Mas daí quer dizer que está dentro? Como você disse, depende do ponto de vista. Mas qual é o ponto de vista de estar no telhado e estar dentro? Então, você está pelo celeiro? É. Então, pronto. Essa foi a terceira pergunta? Não, não é. Não, você perguntou. Minha pergunta desde o início foi, você está no celeiro e você não soube responder? Então, responda de vez que eu não faço outra. Ah, eu soube responder. Dependendo do ponto de vista, eu não soube responder. Então, sim. Estou dentro. Muito obrigado. Então, ele está pelo celeiro. Ok. A questão é que o Eric é muito inteligente. Eu sou. Então, se ele está nesse celeiro, ele deve estar no telhado, dentro de algum desses blocos aqui escuros. Hum. Tenho quase certeza disso. Porque eu conheço. Conhece. Conhece super. Você é traiçoeiro. Conhece super, aham, aham. Conheço demais. Então, para eu resolver isso aqui, eu vou ter que fazer uma coisa. Tá. Tá pronto, Eric? Estou pronto. Ok, não está aqui. Explodiu alguma coisa, tá? Está aqui. Não está aqui. Ok. Está aqui. Não está aqui. Eric, você não está no telhado do celeiro. Eu destruí o telhado do celeiro inteiro. Ah, mas não é porque eu estou no criativo? Não está no telhado do celeiro. Eu não estou no criativo? Sei lá. Não, eu não estou no criativo. Então pronto. Tá, então se você não está no telhado do celeiro, e você está pelo celeiro... Espera aí, o meu devido já deu, já, né? Ah, esqueci do conômetro. Então, você está no chão. Ok, não. Ok, ok. Ok, então nesse chão? Escuta, tem um dano? Eu acho que você tomou? Fui eu, fui eu, fui eu. Eric, esse feno está grande, né? Não está grande. Caraca, olha quem eu achei! Olha só, que feno enorme! Como é que eu não reparei o tamanho desse feno? Olha o tamanho! O feno está enorme, eu não reparei! É verdade, Marinha. Gostou dessa? Gostou dessa? Caraca, foi bom. É que eu esqueci do minuto e vinte, Marinha. Eu esqueci do tempo também. Senão você já teria perdido. Eu esqueci do tempo também. Também acho que eu já teria perdido. Tem razão, toda razão. Mas você gostou da psicologia reversa que eu fiz aqui, né? Foi bom, foi bom. Porque você me tirou daí na mesma hora. Na mesma hora, na mesma hora. Parabéns, Eric, parabéns. E todas as suas respostas foram respondidas honestamente. Cara, você nem respondeu direito se você estava dentro do celeiro. Eu perguntei, depende do ponto de vista. Você literalmente não é! Sim, porque se você está me vendo dentro do celeiro, eu estou dentro. Se você não está me vendo, eu posso não estar. Mas não tem essa, eu fiz uma pergunta! Eu fiz uma pergunta, é sim ou não? Não é ponto de vista! Se eu estou aqui, então eu estou aqui! Mas se eu não estou... Você entendeu. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Eu vou pegar minha moto aqui e vou sair daqui. Vamos embora. E agora, chega o momento em que eu me escondo. É o momento que eu mais gosto, que eu planejo um negócio legal, ok, Eric? Então você vai para cá, que é atrás, vai ali atrás. Entendi o que você quis dizer, então. Quer dizer que eu não faço nada legal, né? Exatamente. Encontro a cabeça na parede, eu vou com a minha lambretta para o lugar que eu pretendo me esconder, Eric. Quando ela tem oportunidade, ela me magoa, gente. Exatamente, magoa o mesmo. Eu já sei exatamente onde eu vou me esconder. Que lugar incrível! Ok, mas para esse lugar ser mais incrível ainda, eu teria que fazer... Isso! Não foi do que você fez isso. Como é que você sabe o que eu fiz? Eu não fiz nada, eu não estou vendo. Ok, então tá bom. Eu só preciso melhorar agora este local que eu quero me esconder, fazendo isso aqui. E aí eu faço isso aqui, fecho um pouquinho mais a colar e aqui a calar. E seria bom fazer um negócio assim. Eu acho que julgo que não dá para me ver aqui. Eu estou perfeitamente escondida, Eric. Agora você tem que me contar. Posso ir? Pode ir. Coloca aí cinco minutos no cronômetro. É um minuto e vinte. Cinco minutos? É lógico que a Laura foi cinco minutos seu. Está no cronômetro e estou escondida. Tá bom, estou indo. Pode ir, Eric. Se tem coragem para me encontrar. Vou procurar aqui primeiro a tua lambreta. Temos aqui uma lambreta. Encontraste minha lambreta, Eric. Achaste minha lambreta, Eric. Mas eu nunca me acharás. Tá, deixa eu... Ok, o que foi? Pense, fale, diga. Calma, estou procurando. Eu vou pensar aqui nas perguntas, tá? Tá bom. Você está no cemitério. No cemitério em Expo. Você vai tirar a minha lambreta da mão? Ok, ela consegue me ver então. Ela já consegue me ver. Minha lambreta, obrigado, Eric. Muito obrigada. Tá, de nada. Eu estou muito bem escondida. Tá, a resposta, por favor. Não estou no cemitério. Você não está no cemitério. Então, essa lambreta aqui foi para trollar, certo? Eu estava perto dela, até você tirar ela de perto de mim. Ah, então calma aí. Então, quer dizer que agora você... Obrigada, viu? Quer dizer que agora você está perto, então. Agora eu estou pronta para fugir nela. Vou subir na garupa dela e... Opa, Eric. Não, não. Nem vem. Tá, segunda pergunta então. Tá bom. Você, por acaso, é um objeto? Um objeto jamais seria. Tá. Você não sabe mesmo onde eu estou, né? Eu estou muito bem escondida. Marinha. Calma, calma. Eu vou precisar de mais que um minuto e meio agora, tá? Tá bom, tá bom. Calma, calma. Você, por acaso, está transformada em algo que não é um objeto? Tipo, uma grama não é um objeto. Tipo, uma grama? Como se eu fosse uma grama, uma folha, uma planta, uma flor, um... Um chão, entendeu? Um chão. Tá, talvez. Um chão. Um chão? Não, um chão não. Não foi uma pergunta, mas muito obrigado por responder. Então, quer dizer que... Eric, você pode assistir. Eu acho que eu estou muito feliz que eu disse numa vez ou não. Não, não. Calma, eu nem comecei, Marinha. Tá bom, tá bom. Eu nem comecei, tá? Eu não estou te vendo procurar muito, né? Não está me vendo. Não está me vendo. Eric, você tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta, tá. Qual que é a sua cor? Verde. Cabei com ele agora! O Minecraft inteiro é verde! Mano, o mapa inteiro. Eu vou te dar 40 segundos, Eric. 45 segundos, tá? 45 segundos? Para você me contar. Tá, ok. Você não está no cemitério. Você está próximo da lambreta, né? Sim. Será que você colocou blocos invisíveis em algum lugar? Talvez não. Talvez não. Quanto tempo eu tenho? 20, 23, 22. Vai, vai! Eu ganhei! Eu ganhei! Você fez 15... Não, calma aí também! 13, 12, 11... Ai, ai, comecei, comecei! Comecei! Como que você me viu? Como que você não corre? Não, para! Como que você me viu ali? Eu não tenho ideia de como que o Eric me achou aqui. Porque eu estava muito bem escondida nessas plantas. Eu posso te dizer. Extremamente, Eric. Eu posso te dizer. Eu estava olhando aqui, ó. E aí, né? Os blocos aqui, eles atravessam, certo? Aham. Dá para ver a travessa. Aí, com a pouco... Ai, que um bloco... Essa era a entrada que você fez. Essa era a entrada que eu fiz. Mas, cara, que difícil. Eu me escondi muito bem. Não, eu me escondei muito bem. É que daí eu vi uma cabecinha mexendo assim, ó. Em forma de folha. Eu falei, ah, ué. Ué. Um passarinho ruim. Um passarinho, aham. Um passarinho. Vês do Eric se esconderam agora, tá, Eric? Agora sou eu. Você me achou. Tá bom, tudo bem. Estamos empatados. Até agora, vamos ver se você vai esconder muito bem. Porque eu estou com a cabeça da parede. Você pode ir, Eric. Muito obrigado. Estou indo. Hum, acho que eu tive uma ideia. Eureka! Uhum. Eu acho que eu tive uma ótima... Compartilha para mim a ideia. Não, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou falar para você, então. Eu acho que eu vou me esconder aqui. Uhum. Tá? Tem o que? Perto, mais ou menos? É perto daquele lugar lá. Perfeito. Tá? É bem... Próximo. Cara, melhor esconderijo que eu poderia fazer, tá? Saiba que você está competindo comigo. Então, está um pouco difícil de ser o melhor. Isso aqui é arriscadíssimo, Marinho. Estou pronto. Ok, pronto, Zorão. Aqui vou eu. Seguinte, vou pegar minha lambreta. Na PopSap. Primeiro de tudo, no esconde-esconde, encontrar o carro do Eric. Encontraram o carro do Eric e encontramos o Eric. Vejo o carro ali. Vejo o carro do Eric. Uhum. Eric, da última vez que você escondeu o seu carro aqui... Certo. Você meio que se enfiou na parede. Não. Então, você não está enfiado na parede. Não. Tá bom. Eu vou fazer a minha primeira pergunta. Está pronto? Estou prontíssimo. E o cronômetro já vai. A minha primeira pergunta para o Eric é a seguinte. Uhum. Você usou blocos invisíveis para se esconder? Sim. Tá bom? Uhum. Uma pergunta já foi. Uma pergunta já foi. Manda bala. Ok, ele está sendo um carro no meio da rua. Ele pode ter ido para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá. Para todos os lugares. Nossa, mas aí fica complicado, né? Segunda pergunta, Marinha. Manda, manda, manda. A segunda pergunta será a seguinte. Uhum. O que você vê próximo de você? Vejo você. Não. Sem ser eu, né? Ah, você não colocou exceção na pergunta. Eu não conto, né? Eu não conto, né? Como que não conto? Como que não conto? Não, não, não. Pode responder direito isso aí. Tá bom. Estou vendo o grama. Isso não é responder direito. Isso é responder errado? Eu acho que isso não é... Eu acho que você tem safadeza nas suas respostas. Eu não. Eu quero que você... Você pensou em entrar no celeiro e não entrou, né? Exatamente. Uhum, uhum. Tá, o que eu vejo perto, então, folha. Ô, Érica, você está brincando comigo? A minha visão está muito boa. Você está brincando comigo, cara? Folha, grama, que tipo de... Tipo de per... Que tipo de... Por que é esse bloco invisível? Puxa. Aonde? Que esquisito esse bloco aqui sem visível. Ô, que esquisito, né? Uhum. 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 Terceira pergunta, Marinha! Uai, mas aí eu não sei o que perguntar, porque você vê grama e folha. Como que... Responde... Não tem o que perguntar. Eu tenho duas respostas ainda na sua pergunta. Hum. Seria mais específica. Só cuidado com a especificação. Especificação. Falei errado. O quê? Cuidado com a especificação. Não sei falar. Cuidado com a especificação. Tá bom, você é um pouco mais específica. Me agredir. Eu tenho uma coisa pra pegar aqui, tá? Mas aí tamo errado. A minha última pergunta pra você poder iniciar o seu econômetro é assim. Ok. Eric. Oi. Tá escutando barulho. Tá escutando barulho do carro, né? Eric, a minha pergunta é a seguinte. O que o lenhador grita quando você tá preto? Madeira! Sai daí! Ai, como que você me viu aqui? Sai daí! Sai que eu te vi aí, Eric! Eu sabia! Que safado, cara! Você tava dentro da madeira! Tá. Como, como que você me viu? Seu braço saiu. Seu braço... Seu braço saiu! Seu braço saiu, Eric! Ah, eu não acredito, cara! Eu tava assim, eu falei, mano, eu acho que não vai sair. Vou me posicionar tão perfeitamente, cara. Não foi dessa vez, Eric. Que óbvio. Não foi dessa vez. Bom, seguinte. Foram esconderijos bons até agora. Porém, eu vou ganhar essa história agora me escondendo. Eric, o negócio é o seguinte. Pra ter certeza que você não tá roubando... Além de roubar a minha moto, qual daqui? Tá bom, desculpa, desculpa. Mas roubando, como assim? Não entendi. Roubando, ok? Pode deixar aí a moto. Pode deixar aí? Pra ter certeza que você não tá roubando, me siga. Venha comigo, venha comigo. Por favor, por gentileza. Roubando por quê? Não entendi. Porque eu tenho certeza que você tá roubando, tá? Eu escondi lugares muito bons e você me achou em todos. Você vai colocar isso aqui na cabeça. Porque eu sou bom! Bota isso na cabeça. Tá bom. Você vai encostar aqui. Encosta, encosta aí. Encostei. Vira de costas. Não vale virar. Tá bom. Tira do F5. Não tá no F5. E no silêncio ficará. Ok, Erick? Tá bom, ok. Agora você vai apertar Ask Options. Ask Options. Música. Música. Você vai tirar todo o som do jogo. Todo o som do jogo? Tira o som. Tira o som. Eu só confio em você se você tirar o som. Tirei, tirei. Tirou mesmo? Tirei o som. Perfeito. Então agora eu vou me esconder perfeitamente. Tá. Calma, que eu tô pensando direito aqui. Como que eu posso me esconder? Eu tenho um plano. Não vale virar. Tô achando estranho. Vou pegar a minha moto, vou meter o pé daqui. Tá escutando minha moto? Não. Isso, porque eu estou bem longe. Estou indo embora. Não, é porque eu estou sem som, tá? É verdade. É. Também tem a falta de som. Então o negócio é o seguinte. Estou escondida. Pronto, já? Pode tirar a máscara e pode botar o som de volta. Ah, posso botar o som de volta também? Exatamente. Agora você pode me colocar. Pode me colocar. Então peraí, vou colocar o som aqui então. Coloquei. Tá. É... A sua moto está aqui, Marinha. É, eu fui longe. Eu fui longe. Como você pode ver. Não, muito longe, né? Bem longe, bem longe. Tem um... Tem um pequeno detalhe, Marinha. Fala pra mim. Tem um buraco aqui que não tinha. Como assim um buraco, né? Tem um buraco aqui que não tinha antes aqui no... No... Né? No... Não sei. Não sei onde que é aqui. É aqui, ó. Tá com lag, Eric? Peraí, travei aqui. Travei aqui, travei. É, deve estar lagado. Peraí, vou quebrar a nova. Eu quebrei... Ah, não. Não está aqui, não. Bom, deixa eu subir de novo, né? Estou lagando, Marinha. Está acontecendo um negócio aqui. Não sei porquê. Está lagando? Está lagando, está lagando. Está lagando, está lagando. Peraí. Peraí que travou. Acho que vai crachar. Acho que vai crachar. Tomara. É, eu estou quebrando o bloco. Ele está voltando, ele está voltando. Crachei. Crachei, não. Travei, 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 travei. Ué, mas tem um... Peraí, eu vou descer aqui, tá? Não, onde? Vou descer nesse buraco. Você vai nem fazer as três perguntas para eu saber onde é que eu estou? Tá, é. Deixa eu fazer as três perguntas, então. Tá, é. Cai daí, Marinha! Cai daí, Marinha! Cai daí, Marinha! Cai daí, Marinha! Você falou que ia descer, você não desceu! Como é que é? Eu vou fazer o que eu descer! Sei lá, o que que parecia quando saiu. Eu não acredito, tá? Eu desisto, Eric. Não é possível, cara! Eu nem precisei te achar, Marinha. Você se auto-entre... Se entreguesta. Não, é porque você falou assim. Eu vou descer, aí eu pensei, eu vou subir, mas parece que eu tenho ansiedade. Toda vez eu subo antes! Você fez assim, ó. Não, calma aí, eu vou mostrar, eu vou mostrar para você. Você fez assim, ó. Tá bom, vamos supor, você fez assim, ó. Foi instantâneo, foi instantâneo! Ah, eu disse isso, Eric. Você realmente superou no nível de me achar, porque você está me achando bem. Eu me esti, Marinha! Você não fez nem três perguntas e me achou, então chega pra mim mesmo, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like aí embaixo se você curtiu. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Se quiser mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo, tchau! 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 Tchau!